O verão está aí e os cuidados devem ser redobrados com a saúde. Hoje, no nosso quadro Saúde, o nosso convidado, o oftalmologista, diretor do Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, Dr. Nilton Tokunaga. Dr. Nilton, o verão é aquela hora que todo mundo relaxa, acha que pode curtir o sol, curtir tudo, sem preocupações, e não é assim. Na linha todo mundo, nessa época do ano, que está de férias, férias escolares, férias no trabalho, querem curtir o sol, indo para a praia, indo para os clubes, e às vezes eles se descuidam, principalmente da proteção, por exemplo, do próprio sol, onde é necessário o uso de protetores solares, e os olhos também fazem parte dos cuidados. Os olhos também, quando a gente fala, por exemplo, de proteção do sol, né? Quando a gente fala de pele, é o protetor solar, etc. e tal. E os olhos, eles também sofrem com os raios ultravioletas? Com certeza. O raio ultravioleta, dependendo do horário de incidência, ele é uma luz que acaba dando prejuízo para os olhos. Por exemplo, ele pode provocar uma alteração do fundo do olho, né? Porque a incidência da luz solar sem proteção pode causar um desgaste do fundo do olho. Então, no caso, por exemplo, do sol, é muito indicado, e principalmente as pessoas mais idosas, que utilizam, por exemplo, o chapéu, o boné ou óculos de sol para impedir que a luz ultravioleta acabe causando alguma alteração, principalmente no fundo de olho. Quer dizer que o chapéu, o boné, na hora que ele, mesmo que você esteja em contato com o sol, na hora que você põe, ele traz aí não só o conforto da sombra, mas também uma proteção. Com certeza. O uso de boné, de chapéu ou óculos de sol vai acabar bloqueando a incidência direta da luz solar dentro dos olhos. E isso vai fazer com que haja um fator de proteção. Outra coisa que a gente vê acontecer muito no verão é as pessoas usarem muito piscina, né? E a piscina, muitas ainda são tratadas com cloro. E o cloro, ele é nocivo aos olhos? Sim. O excesso de cloro pode causar uma conjuntivite química. Ah, é? Principalmente naquelas pessoas em que tem uma sensibilidade maior a qualquer tipo de substância no olho. Então, você pode ter casos de conjuntivites alérgicas pelo cloro, onde as piscinas, principalmente as piscinas, que são piscinas, às vezes, mal cuidadas, e pode ter um excesso de cloro, causando uma alteração ocular de uma irritação muito séria na pessoa. É, porque a gente vê, principalmente criança, né, doutor Nilson? A criança vai pro clube, vai pra essas piscinas, principalmente que você não sabe o que é usado no tratamento. Porque a piscina que a pessoa tem em casa, ela sabe do tratamento que ela usa. Mas esses lugares, hotéis, muitas vezes vai pra viajar, vai pra hotel, essas piscinas grandes, esses resortes. Sim. E a criança, ela vai brincar na piscina o dia todo e abre o olho, enfim. Eu já vi mais de uma vez aquelas crianças com aqueles olhos vermelhos, que é um sinal de que alguma coisa não tá legal ali. Sim. Principalmente as crianças, sendo possível, elas deveriam usar um óculos de natação, porque elas podem brincar, pular, mergulhar, sem ter esse risco de uma conjuntivite alérgica, ou mesmo pela própria ação do cloro, que é uma ação química, pode provocar uma irritação, sem ser necessariamente uma alergia. É. Agora, pras pessoas que estão aí, saindo de viagem pra curtir, que muitas vezes vão num turismo pra relaxar, e acabam tendo esses imprevistos, existe aí alguma maneira, então, além do óculos solar, do chapéu, do boné, de se precaver pra que acidentes não aconteçam? As pessoas que vão, por exemplo, pra praia e gostam de tomar um banho de mar, então, uma coisa que você pode também fazer pra evitar alguma agressão ao seu olho, por exemplo, é evitar de entrar no mar e ir abrindo os olhos debaixo da água. Por quê? Porque a água do mar contém muito sal, e esse sal pode ser um fator de agressão pros olhos também. Olha isso, por isso que arde, né? Aquela coisa que, toda vez que você tiver uma sensação nos olhos, de, dos olhos na areia, de inflamação, sempre é porque tem alguma coisa que não tá legal. Outra questão, por exemplo, na água do mar. Às vezes, a água do mar, ela não está tão limpa, ela pode estar contaminada. E o que pode acontecer é a pessoa pegar, por exemplo, uma conjuntivite, tá? Uma conjuntivite bacteriana, por exemplo, ou, mais raramente, por contato até próximo a alguma pessoa gripada, ela também pode pegar uma conjuntivite viral, né? E nesses casos, sempre buscar uma orientação médica imediatamente? Sim, porque nos casos de conjuntivite viral ou bacteriana, você não pode fazer uma automedicação. Não. Porque, primeiro, os colírios que são vendidos na farmácia, eles podem conter corticoide. E o uso de corticoide pode agravar até o quadro do paciente, né? Quer dizer que esse colírio que tem esse corticoide, ele não é inofensivo? Exatamente. Um colírio que contém corticoide, ele só deve ser utilizado sob prescrição médica. O que o paciente pode fazer quando tiver algum sintoma de irritação, vermelhidão, ardor, ele pode até utilizar um colírio lubrificante até que ele possa fazer uma consulta com o profissional, com o oftalmologista. Quer dizer, ele vai cuidando ali de forma paliativa até conseguir chegar ao médico. Exatamente. É isso aí, é curtir as férias, é curtir o verão com responsabilidade, né, doutor Newton? É isso mesmo. Pra poder não ter preocupação. E poder curtir esse tempo de férias com seus familiares e amigos. É isso aí, doutor Newton. Um prazer estar aqui com você. Obrigada novamente por nos receber o HO, hospital oftalmológico, abrir as portas pra gente, pra levar esse conteúdo tão importante pra você cuidar do seu bem maior, a sua saúde.